Boa noite a todos, nessa nossa segunda noite de stand-up story, nós contamos com a presença do Marcelo Silveira, gerente regional de desenvolvimento do Cicred. E já passamos então a palavra para ele para nos agraciar com a história dele. Boa noite a todos, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a Grazi, e quando ela me ligou, há uns 20 dias atrás, para fazer o convite, eu pedi para ela se era um ligou para o Marcelo ou errado, ela disse, não, eu tenho certeza que está certo. Então estou aí um pouco, alguns minutos para contar um pouco da minha trajetória profissional. Eu sou natural aqui de 13 Maio, eu tenho, estou com 44 anos, por poucos dias ainda, e a minha história profissional começou um pouquinho antes de eu nascer, assim como todos nós. Estarmos aqui já é um desafio, né? A gente já começa a trabalhar um pouquinho antes do que se precisa. Mas enfim, precisamente a minha história profissional começou, eu tenho duas formas de medir isso. Eu posso dizer que foi há 30 anos atrás ou há 35 quilos atrás. Porque era um pouquinho menor, né? Então eu consigo medir dessas duas formas aí. E eu tive uma... a minha primeira oportunidade de trabalhar foi quando eu completei o primeiro grau. Naquela época ainda era até a oitava série e eu queria estudar à noite. Mas para isso eu precisava ter uma renda para poder estudar à noite na época. E eu consegui então trabalho, primeiramente numa empresa familiar, no meu tio Cunha, que eu vejo aqui a Brenda, neta dele, né? Está aqui conosco. Para mim poder estudar no saudoso Colégio Monteiro Bobato. Tenho certeza que muitos de vocês não conhecem, alguns ouviram falar, mas ele ficava em anexo ao Colégio Dom Hermeto, aqui no centro da cidade. Era uma escola sinicista técnica que formava contadores, técnicos em contabilidade. Então eu estudei três anos à noite fazendo o segundo grau nessa escola e trabalhava durante o dia, por meio período, numa oficina de chaveamento. Então foi meu primeiro trabalho, com os 14 anos. E depois, na sequência, na minha carreira com familiares, eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, também do tio meu, onde eu pude... Eu sou muito grato por esse momento, porque pude começar a desenvolver uma coisa que eu acredito muito, que é o relacionamento. Então, trabalhando com o doutor Irineu, e na época ele era o nosso presidente da OAB local, eu fazia o contato com todos os advogados da nossa cidade, todos os meses. Isso, eu entendo, foi muito importante na minha formação educacional, principalmente em relação à questão do respeito, de formalidades, que eu julgo ser muito importantes. Passado isso, eu tive uma outra oportunidade de poder aprender uma nova atividade. Trabalhei no Bazar Garrafo. Quem é que lembra do Bazar Garrafo? É, então eu fazia o serviço de entregar revista na balobiária, em livrarias, nos supermercados, recolhia revista de bicicleta, rodava toda a cidade aí. formando, se formando então em contabilidade, precisava começar a pensar no futuro educacional. E naquela época, ao menos para mim, eu não sei como isso é hoje, né, Grazi? Eu tinha muitas dúvidas, muitas dúvidas. O que fazer, quando fazer, como fazer, e a ansiedade, e a família, enfim, mas eu não, confesso que eu não era, não havia despertado para esse lado ainda. Levei a vida um pouco na normalidade, mas sempre trabalhando. Essa experiência do Garrafo também foi muito importante, a qual me deu a condição de poder ter uma oportunidade na indústria de móveis canção. Trabalhei lá, então, no escritório, com o Sr. Luiz, lá, onde eu fazia toda a parte do despacho, das cargas, enfim, e aprendi muito lá. Mas ainda a questão de estudar estava um pouco distante. Mas resolvi, então, como técnico em contabilidade, fazer contabilidade. E eu fiz o vestibular lá em Santa Rosa, no Machado de Assis, não passei e fiz vestibular para, aliás, a segunda opção a segunda opção de ser inicista era fazer educação artística. E eu fui fazer educação artística. Seis meses de educação artística, não vendi nada. Nem um mísero quadro, desisti. Mas vamos lá. Voltando, trabalhando, e ainda começou a entrar outras questões da minha vida. Uma delas foi o Emaús. No Lungin, com o ano de 92. E a Graça também está aqui, né? Tem mais pessoas que estão no Emaús. Começamos a se envolver com a questão do Emaús, trabalho e estudo. Comecei a fazer pedagogia, então. Vou tentar dar aula. Fiz também seis meses de pedagogia, e aí eu tive a oportunidade de ir trabalhar em Santa Rosa, na RBS TV. Desculpa. Na TS Computadores. Trabalhei um período na TS, com 19, 20 anos, e tive a grande oportunidade de ser gerente da TS Computadores em Santo Ângelo, com 20 anos de idade. Morando aqui, estudando em Santa Rosa, e de FUCA. Então eu ia do FUCA para Santo Ângelo, de noite eu vinha na aula. Era bem legal. Bem corridinho, mas bem legal. Mas a contabilidade... Aí, desculpa. Fui para o curso de ciências contábeis, nesse período. Não era o meu forte também. Enfim. Passado esse período TS, apareceu uma oportunidade na RBS TV. Eu me candidatei lá e comecei a trabalhar na área administrativa lá. Fiquei lá por dois anos e tive a oportunidade de assumir o escritório em conjunto com mais um colega em três passos da RBS. Um grande desafio naquela idade. E eu fui. Mas os estudos, dei lado a ele. E um dia, me chamaram e me disseram que não precisava mais do meu trabalho. Fiquei praticamente sete meses sem trabalho. Quero agradecer o Marcos aqui, que foi meu patrão no Bazar Garrafa. Está sentado aqui também, né? Depois de sete meses eu consegui uma grande oportunidade de recomeçar. E aí eu tinha feito vestibular aqui na CETREM para administração e eu entrei, pessoal. Eu fui o nono... Depois que... Chamo todo mundo? Nono? Suplente. Com muito orgulho. Nono suplente. Eu fui o 69 daquela turma lá. Trabalhei... Comecei a trabalhar na Brama de Criciumau vendendo cerveja de bar e mercado e correndo de moto muito, muito, muito por aí. Fiz isso por mais de um ano. E aí, um pouquinho antes disso, eu tive a oportunidade de ser convidado para ajudar a fundar o Rotarate Clube aqui em 13 de maio. 7 de janeiro de 95 nós formamos o Rotarate Clube. E as relações na vida são fundamentais. E numa dessas... Eu vejo muitos Rotarateanos aqui, né? Ex-Rotarateanos desenvolvidos. E numa dessas indas e vindas eu fui no Cicred conversar com o então tesoureiro do Rotarate, na época. E ele me pediu para esperar porque queriam falar comigo. E me chamaram para uma sala com o presidente ou o gerente e pediram assim... Você quer trabalhar comigo? Conosco? Eu disse... Eu posso começar agora? Não tem teste? Não tem... Não? É verdade. Eu disse, beleza. Liguei para o meu chefe. Acertei mais uns dias que iria ficar por questão de trabalho, enfim. E comecei então em dezembro de 98 a trabalhar no Cicred. Tive uma experiência dentro do Cicred de ir trabalhar em Esquina Araújo no município da independência e aí fazendo a faculdade de administração aqui na C30. Ao qual eu tenho muito carinho por isso. Em 2003, depois de 4, 5 anos no Cicred eu recebi um convite para assumir a gerência do Cicred no campo largo no Paraná. Sem experiência de gestão e aí tem um fato muito bacana porque eu aceitei e foi mais um amigo junto, o Xalimar, que não sei se está aqui mas é professor aqui e a gente fez uma caravana para ir junto para o Paraná trabalhar no Cicred. E o mais curioso disso é que eu comecei a morar junto com a minha esposa naquele dia naquela viagem. Até então a gente não morava mas nós não morávamos junto. A gente começou a morar junto domingo de manhã no carro e a gente está junto até hoje. então uma boa experiência um ano e pouco lá que aí a Cissa onde é que está a Cissa? Daí um dia a Cissa me ligou aqui da Contra e Maio e pediu se nós não queríamos voltar para casa. Daí eu disse Cissa nós vamos temos que arrumar vaga para dois né Cissa? E a gente voltou e trabalhamos eu e a minha esposa eu trabalhei por três anos na Contra e Maio e isso um pouco mais e dentro da Contra e Maio eu tive a oportunidade de fazer aqui aqui na CETREM uma pós de gestão de logística e custos e então nós estávamos em casa e então por algumas questões de pessoais enfim eu decidi que precisava mudar e eu saí e prontamente recebi um convite para voltar ao Cicrete e aceitei o convite para ir ao Horizonte e nesse meio a vida profissional nunca descasa da vida pessoal não tem como fazer isso nós já tínhamos perdido dois bebês e a Isa engravidou e tivemos então o nosso João e precisávamos de algum apoio muito próximo da família acabamos ficando morando aqui mas trabalhando no Horizonte fui gerente lá em Horizonte por dois anos tive o convite para trabalhar então na assessoria do Cicred a nível regional e em dezembro de 2011 eu recebi o convite para assumir a gerência aqui de 13 maio da nossa cidade nesse meio fiz uma gestão então pela FGV de gestão de pessoas e negócios estamos começando uma outra agora também e fiquei por seis anos e meio como gestor da agência aqui do centro do Cicred de Noroeste aqui em 13 maio e estou recebi um convite há cinco meses atrás para assumir então a função de gerente regional de desenvolvimento aonde o meu trabalho hoje envolve a questão dos 12 municípios esqueci um detalhe de que em 2008 eu entrei no Rotary no Rotary Club vindo da família Rotaria Rotarate Rotary Club estou ainda presente no no Rotary Club tive a oportunidade e por uma questão como eu disse familiar de me aproximar muito da APAI tive a oportunidade de ser presidente da APAI por três anos a qual faz dois anos que eu entreguei então quando me convidaram para falar de carreira eu eu acho que muito bacana mas eu preciso dizer que a carreira não descobre do que a gente tem no nosso dia a dia ela vai estar sempre linkada com alguma coisa para mim resumindo tudo isso as relações que a gente constrói elas nos dão bons direcionadores isso é muito importante eu sei que muitos jovens aqui tem muita gente já com boa experiência também talvez com muitas dúvidas o que eu tenho pra dizer é que não tem o certo e não tem o errado não tem a hora da decisão quando você pensa que está tudo bem às vezes as surpresas aparecem na sua vida o que é preciso ter é integridade a integridade está acima de qualquer coisa ser justo fazer o bem é o que mais pode ter que tranquilizar na hora de qualquer decisão e não tem a decisão certa tem a decisão que você tomou se não deu volta atrás recomeça eu vejo isso hoje com muita tranquilidade porque os desafios que nós temos no dia a dia eles aparecem no dia a dia nada do que me trouxe até agora me garante o meu futuro amanhã mês que vem ou depois porque eu preciso todo dia acordar me motivar e ir atrás do que eu preciso ninguém motiva ninguém ninguém motiva ninguém se eu não me motivar se eu não estiver disposto sozinho não vai não sei se o tempo foi esse se precisa mais enfim de uma forma simples eu quero mais uma vez sim agradecer a CETREM em nome da Grazi agradecer a oportunidade de estar aqui que é pra mim é uma escola a qual eu devo muito por tudo que eu vivi aqui por tudo que eu pude também contribuir e poder dizer que nós temos sim em 13 maio uma instituição sim preocupada com pessoas e quem se preocupa com pessoas está no caminho no meu ponto de vista mais do que certo as pessoas farão a diferença nós temos acesso hoje a tecnologias a um monte de outras questões mas se nós não tiver pessoas humanas fazendo acontecer de nada isso adianta muito obrigado de coração e espero que tenha sido pro Marcelo o correto que tu ligou obrigado 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 obrigado